Música A TV Osasco recebeu na última semana a visita dos alunos do Colégio Micheline. A turma animada conheceu as nossas instalações além do estúdio do Jornal Regional. Na última sexta-feira, a TV Osasco recebeu uma visita do Colégio Micheline. A ideia do encontro é que os alunos conheçam a evolução da cidade em diversos aspectos. O Colégio Micheline, esse ano, está trabalhando a evolução da cidade de Osasco. E o ensino médio ficou com a parte dos meios de comunicação, como evoluiu, e esporte. E também temos os temas da questão ambiental, como é a preservação do ambiente. Temos uma classe também que vai trabalhar a história de Osasco, a legislatura, como funciona. E nós tivemos palestras na escola. E agora, nesse bimestre, nós vamos fazer as visitas para concluir o nosso projeto. Para os alunos, o projeto acrescenta, além de conhecimento, interação com instituições importantes, como a TV Osasco, que transmite diariamente notícias sobre o município e valores que agregam às famílias da cidade. Porque eu aprendi bastante coisa sobre a TV que eu não sabia. Gostei. É, tipo, como que eram feitas as coisas, as gravações, eu não sabia como que era feito. Não sabia para que se via a tela verde, agora sei. Como que fazia o áudio, as câmeras, gostei. Aqui, desse tempo para cá, vem evoluindo muito a cidade de Osasco, e não só ela, como tudo. A tecnologia, tudo, principalmente sobre a televisão. Entre o aprendizado sobre a evolução da cidade e as instalações da TV, puderam também ver de perto os equipamentos e seu funcionamento. E na visita dos alunos do Colégio Michelini aos estúdios da TV Osasco, até novos talentos começaram a surgir. Lucas de Moraes, para o Jornal Regional.